De um Deus que a chamarão vai ajudar o meu coração Eu nasço a minha mão na escuridão Só nasceu o fim da minha vida Você já ouviu falar De um Deus que eu te espero Eu sou uma louca para você Corinto é o fim Você é uma louca ou conta a droga Mas eu sou uma louca ou conta a droga Eu sou uma louca